Na noite desta última sexta-feira foi realizada a eleição que definiu a nova diretoria do Mamoré Esporte Clube que atuará pelos próximos dois anos. O pleito foi disputado pelo atual presidente do Sapo, João Alemão, e o atual diretor de finanças, Marcelo Reis. Quem tem o resultado total desta eleição é o repórter Diego Nathanael. A chapa Unidos pelo Mamoré, encabeçada por Marcelo Reis, foi eleita com 27 votos. Já a chapa, encabeçada por João Alemão, recebeu seis votos. Com isso, Marcelo Reis é o novo presidente do Mamoré. Edson Reis e Valmir Braga são o primeiro vice-presidente e o segundo vice-presidente, respectivamente. Eles estarão à frente do Mamoré no Bienio 2024-2025. Marcelo Reis diz que irá iniciar os trabalhos já nesta terça-feira. A gente volta com as atividades futebolísticas aqui, apresentando os meninos para a Copa Mapa, um sub-20 que a gente já teria feito trabalho no ano passado, apresentando 12 meninos que integrou o elenco profissional e mais 11 que não tinham sido selecionados, vão ser chamados agora. E a gente já tem algumas reuniões na semana que vem e a outra semana com empresários que apoiaram a candidatura da gente. Desenvolvimento de sócio-torcedor, sócio-proprietário e contribuinte. A gente ainda está em dúvida se lança o sócio-proprietário ou o sócio-contribuinte ou sócio-torcedor. Então, esses seriam os nossos próximos passos, porque o campeonato já está aí, dia 4 de maio. Então, a gente já iniciaria, a partir do dia 2, todos os trabalhos. Tem muito trabalho, trabalho de limpeza. A gente pretende pintar todo o estádio. A gente está com um projeto de colocar ar-condicionado nos alojamentos, porque a gente pretende manter o máximo de atletas aqui para evitar gastos com pagar a casa, hotel. Então, a gente já fez isso esse ano. A gente teve alguns pequenos problemas aqui, um pouco de calor. Então, a gente quer sanar esses pequenos detalhes. Então, para esse ano, a gente fez uma grande temporada. A gente promete para o torcedor aí que muito trabalho. Minha meta é essa e pode ter certeza que a gente vai ter um time competitivo. Não vai fazer um time para brigar, vai brigar para subir. A gente sabe que futebol é uma coisa, não é fácil, mas a gente promete para o torcedor o mesmo empenho, aquele mesmo Marcelo, que foi um faz tudo aqui, não quer ser aquele presidente de cadeira. Vamos arregaçar as mangas aí e colocar o Moré no topo mais alto. De acordo com o Marcelo, não há previsão de quando será apresentado oficialmente os novos patrocinadores para a temporada 2024. Não, a gente vai sentar com os diretores, né? A gente tem já 11 diretores já definidos. São um total de 16. E a gente sentando na mesa com eles, com esses empresários também que estão apoiando a candidatura da gente, a gente vai definir isso aí tudo. E aí